Abertura Me dá uma louca vontade de amar Cabelos compridos Como um raio de luz Tua forma perfeita Te me seduz Toda vez que te vejo Aumenta mais meu desejo Me mostra teu segredo Quero provar o teu mel Te dou meu amor Te levo pro céu E quando termina menina É um banho de mel Menina bonita Que passa por mim Deixe o perfume no ar Me dá uma louca vontade de amar Cabelos compridos Como um raio de luz Tua forma perfeita Que me seduz Toda vez que te vejo Aumenta mais meu desejo Me mostra teu segredo Quero provar o teu mel Te dou meu amor Te levo pro céu E quando termina menina É um banho de mel Te dou meu amor Te dou meu amor Te levo pro céu Quando termina menina É um banho de mel É um banho de mel Fuma banho de mel E quando termina menina É um banho de mel E quando termina menina É um banho de mel É o banho de mel E quando termina, menina É o banho de mel